Então, doutor Djalma, eu começo iniciando com uma pergunta que o nosso telespectador está em busca desta informação. O senhor acredita que a lei da ficha limpa será realmente cumprida no nosso estado, principalmente aqui no estado do Ceará, onde já existe 25 pessoas limitadas por esta lei? O Ceará está dando um exemplo para o Brasil, dando efetividade à norma da Constituição que exige que para quem se dispõe a ser candidato, a sua vida pregressa seja examinada. Há 16 anos, a emenda constitucional número 4, uma emenda de revisão, ela está em vigor, ela exige, ela foi incorporada na Constituição exigindo que qualquer pessoa que se dispõe a exercer a representação popular, que vá falar ou vá agir em nome do povo, que ela tenha a sua vida pregressa examinada, que ela seja uma pessoa honrada, que seja uma pessoa decente, que tenha decoro. Essa lei número 135, ela apenas veio dar efetividade àquilo que a Constituição já consagrava. Há 16 anos, e que infelizmente havia uma mora, havia um retardamento do legislador, no sentido de não colocar essa exigência constitucional em prática. Então, o que aconteceu? A população, inconformada com uma série de irregularidades que vinham sendo cometidas pelos ocupantes do poder, exigiu do Parlamento Brasileiro que fosse editada uma lei de iniciativa popular, que veio a ser a lei complementar 135. Essa lei, que foi denominada a lei do ficha limpa, é que barra o acesso à candidatura daquelas pessoas que cometeram crimes ou praticaram irregularidades durante o desempenho de sua função, de sua passagem pelo poder. Então, essa lei recebeu do Tribunal Regional Eleitoral uma aceitação plena, e o Ceará, por certo, vai criar uma pedagogia muito importante para que aquelas pessoas que pretendam falar em nome do povo, manusear o dinheiro da população, que essas pessoas tenham o maior zelo, para que não venham amanhã serem pedidas de se candidatar. Com certeza, doutor Djalma. A gente sente, inclusive, que esses 25 que estão listados aqui como ficha limpa na relação do TRE e apoiados pelas ações do Ministério Público, a maioria são por improbidade administrativa. O termo improbidade administrativa também se aplica a esta lei, porque existem alguns prefeitos argumentando que, inclusive, já foram prefeitos há 16 anos, há 12 anos, que agora estão barrados por esta lei. Isto é legal? Olha, o Tribunal de Contas julga, examina as contas, dá parecer nas contas dos gestores, dos prefeitos, por exemplo. Essas contas, uma vez examinadas pelo Tribunal de Contas, são submetidas à Câmara de Vereadores. Então, a Câmara aprova ou desaprova o parecer do Tribunal de Contas. Se a Câmara chancela aquele parecer que opinou pela desaprovação das contas, a partir daquele momento, o cidadão passa a ser inelegível por cinco anos. Ora, o que é que acontece? Essa lei, e ela ampliou, inclusive, o período da inelegibilidade para oito anos, de modo geral, essa desaprovação gera a inelegibilidade, a partir do momento em que a conta foi julgada. O que é que está acontecendo na prática? Muitas vezes há uma demora em relação ao período em que a pessoa foi gestora, foi um prefeito, foi um ocupante de função pública. Essa demora causa esse aparente compasso entre o momento em que a pessoa geriu a coisa pública e o momento em que teve a sua inelegibilidade declarada. O fato é que, se houver atipificação, se aquela improbidade for considerada dolosa, como a lei prevê, o cidadão estará inelegível. Então, o tribunal examinou essas situações. Não houve, por outro lado, propositura de ação na Justiça Comum para desconstituir aquela inelegibilidade, que é assegurado lá na Lei Complementar 64,90, o cidadão que teve a conta desaprovada pelo Tribunal de Contas, pela Câmara Municipal, ainda assim, ele tem o direito, a prerrogativa de ir questionar essa desaprovação perante o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário deferir uma tutela antecipada, uma liminal, uma cautelar, poderá essa inelegibilidade ser suspensa e o cidadão pode concorrer. Se o cidadão não se vale dessa prerrogativa, fica dependendo exclusivamente de uma avaliação da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral pode entender que aquela desaprovação da conta configura inelegibilidade por ser improbidade, um cúnio de improbidade dolosa. E assim, decretar a inelegibilidade. Então, é uma situação que cada processo precisa ser examinado, e nos casos aí, o Tribunal assegurou ampla defesa, as partes puderam se manifestar, houve o contraditório e a Corte, por maioria, concluiu que ali estava presente uma inelegibilidade tipificada nessa Lei Complementar 64,90, então, não deferiu o registro das candidaturas. Doutor Jalma, mas existe, inclusive, um caso específico de um prefeito que por ter contratado servidores sem concurso público, ele também entrou na lei da ficha limpa. Isso também é possível? Olha, a lei de improbidade, ela prevê como tipo de improbidade a burla do concurso público. Então, você sabe que a administração, ela é regida pela impessoalidade. E um dos requisitos de acesso ao cargo público é exatamente o concurso, que é para garantir a igualdade. Mas a gente sabe que aqui no Ceará, especificamente, isso veio a acontecer há pouco tempo. Pois é, exatamente. Então, é por isso, é por isso que, sob o ponto de vista de repercussão pedagógica, essa decisão é muito importante. Por quê? A Constituição exige o concurso público, e muitas vezes o cidadão faz o concurso público, fraudulentamente, contrata institutos que não têm credibilidade nenhuma, que vão lá apenas para formalizar uma ilicitude que todo mundo já sabe, para dar legitimidade de acesso àqueles apadrinhados políticos, em detrimento daquelas pessoas mais qualificadas, que iriam prestar um grande serviço à população. Então, não... Vai depender, então, cada caso, um caso. É, por isso que você tem que examinar o processo para você ter condição de falar. Por quê? Porque a regra é o acesso ao cargo público se dá pelo concurso público. Aí você diz, não, mas fez o concurso. E muitas vezes o concurso, infelizmente, é um concurso fraudado, concurso feito para dar legitimidade de acesso a pessoas que são... E a terceirização? A terceirização também é outro ponto que precisa ser examinado, particularmente. Por quê? Porque é possível que a terceirização também esteja cobertando direcionamento para favorecer essa ou aquela pessoa. O que é que se tem que ter em mente sempre? O serviço público deve ser prestado com eficiência, com impessoalidade e com base no princípio da legalidade. E o gestor tem que direcionar a ação da sua, da administração, sob seu comando, para quê? Para realizar o melhor para a sociedade. Então, se em determinada circunstância o melhor para a sociedade for, um caminho que deve ser seguido amparado na lei, aí ele estará tranquilamente exercendo uma ação legítima. Se, todavia, a ação do gestor buscar um desvio de finalidade, acobertar uma aparência de legalidade, mas tiver um fim que não seja lícito, que não seja o melhor para a coletividade, aí já estará configurada uma ilegalidade, possivelmente tipificada também como improbidade. Vai o Tribunal de Contas examinar e vai, possivelmente, desaprovar aquelas contas que desaguarão, em última análise, na ineligibilidade do gestor. Então, o que é que fica de lição para os ocupantes de cargos eletivos de gerenciamento da coisa pública? Primeiro, todo mundo deve ter o compromisso de respeitar os princípios constitucionais lá do artigo 37. Legalidade, pessoalidade, probidade, moralidade e eficiência. Buscar cumprir direitinho, pensando sempre em querer contribuir para o engrandecimento da sua cidade, do seu município, para colocar o nome na história e não para ser mais um que vai chegar lá se apropriar do dinheiro público. Isso é que constitui uma boa prática de gestão. Exatamente, seguir o que a legislação manda e sempre com esse objetivo, fazer o melhor pelo povo, para que amanhã ele seja lembrado pelas gerações, fazer o melhor pela escola, visitar a escola, como é que funciona a escola do seu município, está transmitindo o saber, está desestimulando o garoto de ser um delinquente amanhã? Porque o que nós estamos presenciando é que está falhando lá na base, a escola não está correspondendo à expectativa. A família também tem o aspecto da família. Exatamente, nós temos esses dois problemas. Nem a escola, nem a família, nem o Estado estão dando esse encaminhamento que nós precisamos ter para que nós possamos usufruir o melhor da vida em coletividade.